Diz que o coração é gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta essa mina apaixonou É da golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ah não, 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 não tô acreditando que eu tô escutando isso não Cês tão mentindo por aí, cês acham que eu não fico sabendo? Peraí que eu vou mandar real Chega de nozinho mudando todo esse beat, toda bonequinha é hello kid Mas não fica preocupado, se chamei de namorada que contando com você Acho que eu tenho mais uns 20 Onde eu quico, onde eu sento, eles me pedem em casamento Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo Onde eu quico, onde eu sento, eles me pedem em casamento Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixão Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixão Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo E caliga, e caralho MC Frog Davi Kenaipe Luísa Sonsa e Calique Gabriel do Borego, tá ligado? Caralho, essa Luísa é foda Me apaixonei